Música Em certas canções que ouço Cabem ao reator de mim Que perguntar carece Como não fui eu que vi Certo emoção me alcança Corra minha alma sem dor Certas canções me chegam Como se fosse o amor Pontos da tágua e do fogo Capos de vida no chão Capaz do sonho do povo E o coração do cantor Vida que mais ficou ferida Chuva no outono Carvão e desabrigo Gesto no olhar no olhar Carvão e desabrigo Invade a vida em coragem Invade a vida em casa e levantar a dor Invade a vida em casa e levantar a dor Invade a vida em casa e levantar a dor Obrigado, sempre as canções.